Humilharam ele porque ele estava no mercado pedindo uma caixa de chocolate para vender. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui. Olha aqui para mim, eu vou te ajudar, irmão. Eu não sei que você é de ódio, pastor. Eu não morava, cara. Eu vou te ajudar aqui, relaxa. O quanto você faz vendendo? R$200,00. No vento? É. Você faz vendendo no vento? É, R$200,00. Eu estou aqui, ó. É seu. Meus irmãos, está vendo como que o ser humano é? É o rapaz aqui pedindo ajuda ali para comprar uma caixa de chocolate para ele vender no ônibus, vender no sinal, né? E acabaram que humilharam ele ali na frente de todo mundo ali no mercado e ele ficou meio que revoltado. O povo não entende que é melhor essas pessoas pedir para estar trabalhando do que ela está fazendo coisa errada na rua. Do que ela está assaltando, do que ela está mexendo nas coisas do outro, do que ela está fazendo coisas erradas na rua, né? Não é melhor ela pedir para trabalhar? As pessoas não entendem, as pessoas pegam e fazem uma humilhação dessas. Que se esse cara se revolta ali, dá um surto nele e faz besteira ali com o cara ali no mercado? As pessoas não entendem, as pessoas não têm um pensamento de ajudar as pessoas, né? Um coração solidário para ajudar as pessoas. Acabaram humilhando ele ali e ele ficou meio revoltado. Dá para ver que ele chorou ali de revolta, né? Mas ainda bem que apareceu esse outro rapaz aqui e ajudou ele. Está de parabéns por ajudar o rapaz aí, né? Que estava precisando de ajuda ali. Estava pedindo ajuda para comprar uma caixa de chocolate para vender no ônibus, no sinal. E humilharam ele ali, né? Mas é isso aí, meus irmãos. O que os irmãos acharam do vídeo? Deixa a opinião dos irmãos aqui nos comentários e compartilha esse vídeo aí. Tchau.